Salve, salve a portuguesa, com certeza, a portuguesa carioca Me domina, me fascina, no meu peito se coloca, o grupo verde é minha sim Quero torcer, torcer até morrer por esse clube, quem lhe vê vencer Vencer, vencer com galha-dia, perder, perder com vida ao guia Assim, conta a sua história, não é só com a vitória, que vem a satisfação Vem cá na brava raça, lusitana, portuguesa soberana, no meu coração Salve, salve a portuguesa, com certeza, a portuguesa carioca Me domina, me fascina, no meu peito se coloca, o grupo verde é minha sim Quero torcer, torcer até morrer por esse clube, quem lhe vê vencer Vencer, vencer com galha-dia, perder, perder com vida ao guia Assim, conta a sua história, não é só com a vitória, que vem a satisfação Vem cá na brava raça, lusitana, portuguesa soberana, no meu coração Quero torcer, torcer até morrer por esse clube, quem lhe vê vencer Vencer, vencer com galha-dia, perder, perder com vida ao guia Assim, conta a sua história, não é só com a vitória, que vem a satisfação Vem cá na brava raça, lusitana, portuguesa soberana, no meu coração Vem cá na brava raça, lusitana, portuguesa soberana, no meu coração A CIDADE NO BRASIL